Vosso coração sobre o mundo reencará Ave Maria Imaculada Vosso coração sobre o mundo reencará Vosso coração sobre o mundo reencará Ave Maria Imaculada Ave Maria Infinita Grandeça Vosso coração sobre o mundo reencará 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 Ave Maria Imaculada Vosso coração sobre o mundo reencará 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 E estrelas coroadas Vosso coração sobre o mundo reinará Quando veio o mensagem do celeste Vossa induvidada é que me dissestes Eis a escrava do Senhor Concedrem-nos, pois, um dom inefado Ser escravos vossos vai adirar E viver de Vosso amor Aveu Maria Imaculada E estrelas coroadas Vosso coração sobre o mundo reinará Operando a vizondável prevencia Restaurar em vossa santa inocência Vossa grava de Jesus E na hora da morta no agonia Recebrei-nos doce Virgem Maria Na mansão da eterna luz Aveu Maria Imaculada E estrelas coroadas Vosso coração sobre o mundo reinará Nos afim, nos sois a consulador, nos errantes, guia e protetora. Espera o Senhor, se confiante vos houver suplicado, minha mãe, rogai por nós. Amém. 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 Dependerá, é o Senhor em nós, em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento de Oração e Meditação dos Mistérios do Santo Rosário. A você que nos acompanha pelo nosso Facebook, da Capelinha Particular das Aparições de Fátima, direto da cidade de Pulo, Estado do Ceará. A você que nos acompanha pela nossa página Missionários de Fátima e pelos demais grupos católicos no Facebook, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2022, neste dia, amados irmãos e irmãs, a Igreja celebra o dia do Sagrado Coração de Jesus. E ontem a Igreja celebrou o dia de São João Batista, que foi o precursor, o anunciador da chegada de Jesus. Então, vamos rezar nesta noite, pedindo para que São João Batista possa interceder por nós, junto a Jesus Cristo, e pedir ao Sagrado Coração de Jesus, para que o nosso coração possa ser igual ao dele. Então, o Sagrado Coração de Jesus, fazer o vosso coração semelhante ao vosso. Amados irmãos e irmãs, a você que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação social, de várias partes do Brasil, seja muito bem-vindo, em especial aos nossos internautas que rezam conosco neste momento, em especial a nossa irmã, Margarida Pérez, que nos acompanha lá do Rio de Janeiro. E ela pede orações para a sua irmã, Margarida Pérez, que mora em Irajá, em Drogândia, para Janete Feijói e família, para sua sobrinha, Thelma Pérez e família, para Maris e Neves e família, orações para Graça, Soares e família, também rezo por toda a sua família Souza, também pela conversão do seu filho, por todos os seus familiares. Muito boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Também quem reza conosco neste momento, nossa irmã Patrícia Rogélia, lá do Rio de Janeiro, na qual rezo por ela e por toda a sua família. Muito boa noite, seja bem-vinda. Nossa irmã Aparecida de Paula, da cidade de Itubiara, Goiás, também reza conosco neste momento. Boa noite, irmão Laércio, Jesus e Maria abençoam todos nós. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Vamos rezar nesta noite por você e por toda a sua família. Também minha mãe Branca Velhas, que nos acompanha neste momento lá de Cacimbas, na qual rezo por ela e por todos os nossos familiares. Muito boa noite, minha mãe, seja bem-vinda. Que Jesus abençoe você e nossa família. Nossa querida irmã Soliane Souza, nos acompanha neste momento na comunidade de Cacimbas. Muito boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Rezo por você e por sua família. Também reza conosco Maria Lúcia Roem de Ubangu, Rio de Janeiro. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Maria da Lúcia Ferreira também reza conosco neste momento, lá de Copacabana, Rio de Janeiro. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Rezo também nesta noite por nossa irmã Ivane Teles, lá de Brejo Santo, e todos os seus familiares. E também Maria Emília Gomes, de Brejo Santo. Que Deus abençoe a todos vocês e todos os seus familiares. Rezo também nesta noite por minha querida irmã Maria dos Santos, lá da comunidade de Cacimbas, e todos os seus familiares. Maria Soares e Dona Beatriz também, lá de Cacimbas. Muito boa noite, sejam bem-vindas, que Jesus os abençoa. Rezo também, amados irmãos e irmãs, por minha mãe Téca Silva, de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, e todos os seus familiares. Rezo pelos nossos colaboradores da Campanha dos Devotos, nossa querida irmã Margarida Souza e família, Glória Telmo e família, Aparecida de Paula e família, Janete Feijó e família, Maria da Olhos Ferreira e família, Patrícia Rogélia e família, e nosso irmão Alex de Paula e família. A todos vocês, muito obrigado, e minhas orações sempre. Rezo também pela pequena Francisca Cecília, de um aninho, que se encontra enferma no hospital. Rezo também, meus amados irmãos e irmãs, por todos os membros do grupo dos nossos Devotos, de Fátima, nosso grupo do WhatsApp e do Facebook, que Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã e todos os seus familiares. Também coloco nesta noite, todos os pedidos de orações que são colocados no nosso grupo, também por todas aquelas pessoas que lhe pedem orações pessoalmente, ou via mensagem no WhatsApp, Facebook, ou todos aqueles que estão precisando de oração nesse momento, ou passando por algum momento difícil no trabalho, no relacionamento, ou no seu lar. Também, amados irmãos e irmãs, rezemos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos pais e irmãs de família, idosos, doentes profissionais de saúde, rezemos pelos agonizantes, pelas vítimas da pandemia da Covid-19, pelas vítimas da guerra na Ucrânia, por todas as famílias inutadas na guerra na Ucrânia, e também pelas famílias inutadas da Covid. Rezemos também, amados irmãos e irmãs, pelo Oriente Médio, que nesses dias foi atingido por um forte terremoto, na qual houve mais de mil mortos, então, rezemos nesse momento, pela dor dos nossos irmãos e irmãs do Oriente Médio, que sofrem com este forte terremoto, que Deus venha abençoar e confortar cada irmão, cada irmã, cada família, que está sofrendo com a perda dos seus entes queridos. Rezemos pelos desempregados, pelos nossos irmãos em situação de rua, rezemos, amados irmãos e irmãs, pelo nosso querido Papa Francisco, em especial pela sua saúde, por todos os nossos padres, seminaristas, grupos e pastorais de nossas paróquias, rezemos pela paz e pela saúde do nosso Brasil, no mundo inteiro. Rezemos pelas pessoas que estão desenganadas dos médicos, principalmente aqueles que estão fazendo algum tratamento contra o câncer, contra a depressão ou por qualquer tipo de doença. Vamos juntos rezar com muita amor e confiança por essas pessoas que sofrem por este tipo de doença e por várias outras que afetam o povo de Deus. Rezemos pelo nosso Brasil e pelo mundo inteiro. E aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, mas não se pronunciaram nos nossos comentários, a todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas que Jesus e Nossa Senhora os abençoa hoje e sempre. Rezo também nesta noite por nossa querida irmã Ana Carla, que nos acompanha neste momento lá do Rio de Janeiro. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes a revelar os três unidos e patrofinhos. Os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Lusário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração. A fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai-me por nós. Confessem-nos os nossos pecados. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim e a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oferecimento do Terço. Únume a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Únume a vós, meu Jesus, para louvar dignamente a vossa Santa Mãe, e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobreviem durante este usário, que quero recitar com modéstia a atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida, assim seja. Nós nos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pai Nosso, e estas três Avemarias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme, e uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pão de estupilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna, Amém. Pai vosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, tu está e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Louvemos a Maria, Filha bem-amada, o Pai eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável, de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, e o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, infundir sem dor em vossos corações a vossa graça. Vô, nos suplicamos, a fim de que, reconhecendo a vossa santo anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Meus amados irmãos e irmãs, quem reza conosco nesse momento, a nossa querida irmã Rita Pérez, lá no distrito de Irajá, Hidrolândia, e ela pede orações pela sua filha Thelma Pérez. Rezemos, minha irmã, por você e por todos os seus familiares e como você pediu pela sua filha, nossa irmã Thelma. Hoje, sexta-feira, meus irmãos, nós vamos meditar nos mistérios dolorosos de nosso Senhor Jesus Cristo. E no primeiro mistério, nós vamos contemplar a agonia de Jesus no corpo das oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quero dar boas-vindas à nossa irmã Ana Carla, que nos acompanha nesse momento lá do Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja bem-vinda. Jesus e Nossa Senhora, abençoe você e sua família. No segundo mistério, nós vamos contemplar a plajeração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em gritação, mas lembrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quarto mistério, nós vamos contemplar Jesus a caminho do Calvário, levando a cruz às costas. Pai nosso, o que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora, do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quinto mistério, nós vamos contemplar a crucifixão e morte de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao frio do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrados da terra, em reparação dos utragens, sacrilégios e indiferenças com o que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Orações finais, Pai eterno, eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima, o preciosíssimo sangue de vosso Filho. ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora pela purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças vos damos ao Soberano a Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve ao Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós dragando os seus negredados, filhos de ela, a vós suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, e a voz a demogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nos ouvir. E depois desse destelho mostrai-nos Jesus, vendido ao fruto do vosso ventre, ó plenante e ao piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Francisco e Jacinto e Jacinto e Jacinto e Amar no rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena pausa para os nossos avisos e agradecimentos. Primeiramente, agradecer aos nossos colaboradores, acompanhando os devotes, aos irmãos que todos os meses nos enviam a sua doação a vocês e muito obrigado e minhas orações sempre. E também a você que ainda não faz parte da nossa campanha dos devotes, venha nos apoiar nessa missão evangelizadora, faça seu cadastro através do nosso WhatsApp que está na descrição desta nossa transmissão ao vivo e faça parte desta evangelização colaborando conosco todos os meses conforme as suas necessidades. Tá bom? Ou então a você que deseja fazer alguma doação fora da campanha dos devotes, no nosso Facebook está fixado o cartaz que contém a nossa chave Pix para que você possa nos ajudar. E a você que já faz parte da campanha dos devotes, que tem amigos, ou amiga, faça o convite para que eles também possam estar nos ajudando e apoiando esta nossa missão de levar a devoção do São Cruzário ao mundo inteiro. Também agradecer aos nossos irmãos e irmãs que estiveram rezando conosco nesta noite, como sempre, para mim é um motivo de alegria estar rezando com todos vocês, desde já que Nossa Senhora os abençoe e proteja a todos vós e todos os seus familiares. Também, amados irmãos, não se esqueça de nos encontrar nas redes sociais, principalmente no nosso canal no YouTube, na qual você pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o mais importante, visualizar os nossos conteúdos. Lá você vai encontrar de segunda a sexta-feira, eu compartilho no canal do YouTube e também nos nossos grupos, o Evangelho do Dia. Também, aos domingos, você encontra a oração Mariana com o Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, lá em Pomba do Vaticano. E, durante toda a semana, você encontra no nosso canal transmissões do Santo Terço, Santa Missa, diariamente, com transmissões feitas direto lá do Santo Álvaro de Fátima, Portugal. Tudo isso e muito mais, você encontra lá no nosso canal do YouTube. Então, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que, todas as vezes, que a gente fizer alguma publicação, você estará recebendo a notificação e ficar por dentro das nossas evangelizações. Amados irmãos e irmãs, nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, às sete horas da noite. Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e Santo João Batista e o Sagrado Coração de Jesus. Abençoamos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, que possamos ter um abençoado final de semana, uma abençoada noite de repouso e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Amém. 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 Amém.